Música Um pesquisador maranhense conseguiu através de técnicas de seleção e clonagem criar um bakuri que se desenvolve mais rápido, produz mais frutos e com maior qualidade de polpa e quantidade de polpa que o fruto primitivo. Para se ter uma ideia, o pé de bakuri primitivo começa a produzir frutos depois de 15 anos de vida enquanto que o clonado com 3 anos apenas já produz frutos. Nós conversamos sobre esse assunto com o professor pesquisador Hamilton Santos Almeida. Bom dia, professor. Bom dia. E como o senhor conseguiu chegar a essa descoberta? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui a TV Difusora, a direção, sobre exatamente o resultado da minha tese de doutorado. Inicialmente, a minha tese tem como objetivo mapear, através de DNA, os bakurizais, podemos até dizer assim, no Maranhão, no Pará, Piauí, no próprio Ceará, que foi introduzido há 180 anos atrás pelo Comendador Machado, entre as viagens que ele fazia ao Nordeste. E nesse estudo... Obrigado. Obrigado.